Boa tarde, turma. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. O tema de hoje é resistência africana ao imperialismo. Mas antes, vamos para a construção do nosso hábito. Se coloquem, por favor, num lugar silencioso, confortável, com material à mão. Isso vai fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Ok, turma? Mas aí, o que é resistência? E resistir ao quê? Ao imperialismo. Como os povos, como algumas sociedades africanas resistiram ao imperialismo? Como isso aconteceu? E isso, gente, nós vamos dar mais coesão ao nosso aprendizado. Porque nós vimos como o imperialismo, ele acontece, ou aconteceu na África, desculpa. Como ele aconteceu na África. Mas como os africanos, como aquelas sociedades africanas resistiram a esse imperialismo? É sobre isso que nós vamos estudar. Damos início às nossas leituras. O processo de colonização no século XIX, de um modo geral, foi marcado pela violência e pela dominação dos povos africanos. Durante esse período, houve diversas formas de resistência para preservar as culturas africanas que estavam sendo modificadas pelas nações ocidentais. Ou seja, durante esse processo de colonização... Professora, me explica melhor. Imagine aí. Uma nação ocidental chega em um território africano e toma aquele território. Ele toma para si... A partir do momento que ele toma aquele território, ele destrói toda a cultura daquele povo que vivia naquele território. Mas alguns desses povos, eles resistiram a essa tomada, a essa colonização por essas nações ocidentais. E como foi a resistência, por exemplo, desses povos? Como eles reagiram a ter a sua casa invadida, a ter os seus costumes alterados? Vamos estudar justamente sobre isso, ok? Primeiramente, nós vamos ver a rebelião de Assante. A rebelião... Desculpa. A rebelião Assante foi uma das principais reações contra o imperialismo britânico. Na África. Ela aconteceu na Costa do Ouro, atual Gana, entre 1890 e 1900. Então, vamos lá. Para explorar as riquezas das regiões que invadiam, os britânicos tinham como estratégia fazer alianças com os chefes locais. Vou explicar. Os britânicos chegavam, faziam acordos com esse chefe. Quando esses acordos não eram cumpridos, os britânicos tinham um poder militar maior, tomavam aqueles territórios à força, destituindo aquele líder daquele povo. Sem se preocupar como era, como foi que aquele que ali estava, ele se tornou líder. E aí, começa a haver conflitos. Para explorar as riquezas das regiões que invadiam, os britânicos tinham como estratégia fazer aliança com os chefes, como já havia mencionado. Porém, caso os governantes locais não tivessem interesse em estabelecer a aliança, os britânicos depunham por meio da força e colocavam no poder pessoas da sua confiança, da confiança da coroa. Essa foi uma das principais causas dessa rebelião, cujo território foi invadido pelos ingleses em 1896, os quais exigiam que os habitantes se entregassem. Após destituírem os líderes locais, os governantes selecionados pelos britânicos foram considerados ilegítimos pela população local. Para os assantes, a imposição britânica foi uma violação à condição sagrada da realeza. Ou seja, os líderes que ali estavam, eles foram nomeados por uma condição religiosa. Eles não tinham só o título da política, mas também tinham o título da religião que eles frequentavam ou que eles praticavam naquele momento. E aí, eles passaram a resistir. Por quê? Porque eles não reconheciam aquele chefe britânico como líder daquela sociedade, como líder daquela comunidade. Nesse contexto, a rainha Assante passou a incentivar seus guerreiros a resistirem à invasão britânica. Durante meses, eles travaram várias batalhas com os britânicos, terminando apenas em 1900, quando a resistência Assante foi vencida. E foi vencida, gente, por quê? Porque é muito claro que eles não tinham um poder militar, eles não tinham estratégia militar. Eles resistiam pelo poder da força, mas lutando com aquilo que eles tinham. Essa rainha Assante se tornou uma homenageada, por assim dizer, alguém que até hoje naquela região é lembrada como alguém que lutou pelo seu povo, pela sua comunidade, por assim dizer. E a resistência Nantes, como se deu? Onde aconteceu? Quem eram esses povos? Entre os povos que resistiram à dominação imperialista na África estão os Nantes. Eles habitavam no atual Quênia, quando o seu território foi invadido pelos britânicos. Os Nantes tinham como característica um sistema de aliança entre os clãs, o que fortalecia o seu poder de resistência militar. Ou seja, eles tinham como característica, eles se organizavam de maneira que cada família tinha o seu líder, e aqueles líderes se organizaram, possibilitando um maior fortalecimento militar. Embora não houvesse nada legitimado no poder militar que eles tinham, mas eles tinham a organização, a força de vontade de defender aquilo que era deles. O interesse da Inglaterra era construir uma ferrovia que passava no território Nantes. Porém, esse povo não aceitou e resistiu por dez anos. Olha só. Em 1905, o líder Nantes foi morto pelos britânicos, contribuindo para o enfraquecimento do movimento de resistência. Ou seja, ali, eles estavam lutando por um território seu. Eles se organizaram, cada chefe de família, cada chefe de cada clã estava se organizando de maneira que pudesse resistir àquela invasão de forma que pudesse proteger o seu terreno. E resistiram dez anos, mesmo não havendo, vamos dizer assim, uma estratégia militar que pudesse dar a eles. Mas, sim, o sentimento de pertença daquele local fez com que aquele povo se organizasse para defender aquilo que eram deles. Resistência etíope. Como o povo da Etiópia resistiu? Assim como a Etiópia, a Libéria foi um dos únicos estados que conseguiram resistir ao colonialismo europeu na África. Ou seja, esses dois povos foram os dois únicos que conseguiram se impor ao imperialismo e dizer, não, não queremos, não aceitamos e vocês não vão nos governar, não vão tirar de nós aquilo que é nosso. Em 1895, o Império Etíope foi invadido pela Itália, que pretendia anexar seu território ao seu protetorado, que é um território que é dominado daquela nação. No entanto, sobre a liderança do monarca Menelic, o segundo exército etíope conseguiu resistir e vencer os italianos que estavam envolvidos naquela batalha que recebeu o nome de Batalha de Ada. Essa foi a primeira vitória militar de uma nação africana sobre uma nação imperialista, que manteve o país livre e independente, reconhecido, inclusive, pelas nações europeias. Então, vamos lá. Resistência Zulu. Como foi que o Zulu resistia ao imperialismo? No século XIX, ao sul do continente africano, estava localizado o reino Zulu. Esse reino foi invadido pelos britânicos na década de 1870. Os britânicos começaram a ocupar fazendas no território Zulu e expulsar os moradores locais, alegando ter a posse daquelas terras. As constantes investidas dos britânicos no reino Zulu foram piorando as relações diplomáticas e criando impasses relacionadas às divisas territoriais. Ou seja, eles chegavam, tomavam aquele território, alegando que aquele território era deles, e aí começava uma luta, um conflito. Por quê? Porque o Zulu não ia aceitar simplesmente que alguém chegasse ao seu território e os tirasse. O sentimento de pertença desses povos era muito vivo. Por quê? Porque eles tinham e se organizavam, mesmo sem ter poderio militar, eles se organizavam de maneira a defender aquele território. E isso não foi diferente também entre os povos Zulu. Ah, foi uma batalha. Resistência asiática ao imperialismo. Nós já vimos que houve resistência dos africanos. Agora nós vamos ver como ocorreu a resistência na Ásia ao imperialismo. Como os asiáticos resistiam ao imperialismo. Uma das principais revoltas foi a revolta dos sipais. Na Índia, a Inglaterra adotou uma política de exploração de mão de obra e de recursos minerais, enquanto manipulava a população para consumir os produtos britânicos industrializados. Ou seja, a Inglaterra toma aquele território, a Índia, e adota uma política totalmente contrária. Como assim? Eu vou fazer uso e explorar a mão de obra? Eu vou pagar para essas pessoas trabalharem, mas de maneira muito irrisória. E de quebra eu ainda quero que elas comprem os produtos que nós produzimos. E isso gerou algo muito ruim, que desencadeou nessa revolta. Mas vamos continuar. Além disso, a coroa britânica também tomou medidas bastantes impopulares na Índia. Como obrigar os jovens indianos a participarem do exército de campanha das Índias Orientais. Que ficaram conhecidos como sipaios. Eles tinham a função de proteger as atividades comerciais britânicas, mas viviam em péssimas condições e recebiam salários muito baixos. Ou seja, eu estou tomando aquelas pessoas como mão de obra muitíssimo barata. Muito, muito, muito barata. E de quebra eu vou explorar eles, fazendo com que eles recebam pouco e ainda quero obrigá-los a comprar os nossos produtos. A revolta do sipaios teve início em 1857 e foi apoiada por parte da população indiana, que se queixava das interferências dos britânicos na cultura e na vida cotidiana. Muitas vezes desrespeitando os costumes e tradições. Os conflitos aconteceram com mais intensidade nas regiões central e norte da Índia, resultando em milhares de mortes. A princípio, as tropas indianas obtiveram diversas vitórias. Porém, os britânicos tinham maior poderio militar, o que lhes possibilitou reverter o quadro e controlar a revolta. Então, vamos lá para uma outra guerra do ópio. A guerra do ópio também foi com característica próxima à revolta dos sipais. Só que ela teve dois momentos. Primeira guerra e segunda guerra. No século XIX, a China passava por um período de estabilidade política e econômica. Seus principais produtos industriais eram a seda, fio de algodão, porcelana e chá. Mas não havia interesse em expandir seu mercado para o Ocidente, mantendo o comércio com a Europa limitado ao litoral de Cantão. Nessa época, os ingleses desejavam ingressar no mercado chinês para vender suas mercadorias. Mas, por causa da baixa aceitação de seus produtos, passaram a traficar o ópio, cuja o consumo estava disseminado entre a população da China. O governo chinês reagiu com rapidez e, em 1838, o imperador declarou que a droga era nociva. Portanto, não apenas proibiu o comércio do ópio, como também apreendeu para destruição. Esse acontecimento serviu de pretexto para se iniciar uma guerra entre os dois países. E aí temos a primeira fase da guerra, ou a primeira guerra do ópio. A primeira guerra do ópio durou de 1839 a 1842. Uma vitória inglesa. Com uma vitória inglesa, derrotados, derrotaram os chineses, tiveram de assinar um tratado de Nanquim, que estabeleceu a abertura de cinco postos de comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento de idenizações, a libertação de prisioneiros e, com a vitória dos britânicos, os chineses se obrigaram a cumprir com esse tratado. E aí vamos saber por que essa guerra teve uma segunda guerra do ópio, ou seja, teve uma segunda fase. A segunda guerra do ópio durou de 1858 a 1860, dois anos. O conflito teve início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o tratado de Nanquim. Olha só, tendo a França como aliada, venceu novamente os chineses, obrigando a assinar o tratado de Tianjin, que decretava a abertura de outros 11 postos ao ocidente, além de permitir a liberdade de movimentos aos mercadores europeus e missionários cristãos. Esses conflitos forçaram a China a se abrir ao capitalismo ocidental. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido, com a leitura que vocês já fizeram do conteúdo, fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Espero também que vocês possam fazer as atividades com êxito. Então, meus queridos, tenhamos todos uma ótima tarde e até a próxima. Tchau, tchau.